Não, não, eu pedi frango parmigiano, velho, é, marmita as função, eu pedi. Ó, um brau morreu. É um picaretando muito, lá em cima da montanha, velho. Matei! Caralho, nem vi, nem vi, nem vi, eu sei que eu matei um sem querer. Aonde? Não, sei lá, eu atirei e meti o pé, eu atirei e, tipo, tirei a cara. Mano, eu não sei nem onde o cara tá, velho. Não, eu também não sei onde eu matei, não.